Música Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Ministério do Turismo mostra que cresceu o número de brasileiros que pretende viajar pelo país nos próximos seis meses. De acordo com o estudo, quase 70% dos entrevistados pretendem escolher os destinos nacionais, enquanto que 29% planejam viajar para o exterior. Ainda de acordo com o levantamento, as regiões mais procuradas para quem pretende viajar pelo país são Nordeste, Sudeste e Sul. De Brasília, Maraquenupi.